Bom, voltamos de volta ao... ao novelinha, ao novelinha. Cara, isso aqui era dois... ah, tá dois mais. Será que já tá pronto lá a nova fotinha? Pedir só uma... um milkshake aqui, véi. Tá com a cheia, minha vida? Eita, tem alguém do lado agora. Ah, foi só coincidência, eu acho. Será? Ah, acho que não deu nada, não. Acho que... ah, peraí. É, acho que vou ter que esperar mais pra ver o que que deu daquele do concurso, né? Nossa. Ih, pera. Tomioka. Yagami-kun. Quem que é essa aí? Aquela é a Arie Tomioka. Ela é dona do prédio 1, onde fica a minha escritura. Ah, tá explicado. Ih, veio cobrar o aluguel, véi. Senhora Barriga, três anos atrás, o primeiro caso que eu fiz após sair do meu trabalho como advogado, me tornar um detetive, foi pra ela. Era pra ser tão simples quanto encontrar o cachorro perdido dela, mas... Acho que você poderia dizer que foi má sorte que o cachorro foi parar em um local de tráfico de drogas. Eita, mãe. Desde então, ela tem me deixado alugar um quarto por um preço barato. O que me ajuda, já que eu nunca tenho dinheiro. Mas até mesmo pagar um aluguel barato é difícil. Eita. Tô na barriga, né? Ah, não. Vou perguntar, mas você se importaria de esperar mais um pouco para o aluguel desse mês? Mesmo se eu dissesse não, você provavelmente não conseguiria me pagar agora. De qualquer forma, estou certo? Isso seria um sim. Desculpa. Bem, pelo menos fico feliz por você conseguir pelo menos colocar a comida na boca. Às vezes eu me preocupo, sabe? Afinal, se você morresse de fome no seu escritório, o prédio ficaria com uma fama bem negativa. Valeu, Gris. Então, você estava preocupada com isso? A propósito, Yagami-kun, em troca de esperar o seu aluguel pela enésima vez, eu queria te pedir um favor. Como assim? Bem, eu estive pensando. Eu gostaria de utilizar todo o nosso espaço disponível no prédio. Eu decidi abrir um izakaya. Tipo aquelas barzinhas para beber, me petisco, parará, né? Sabe, já que a nossa renda de aluguel não é tão estável. Bem, você realmente me pegou nessa. O que eu posso fazer para ajudar? Eu queria um feedback sobre o cardápio que eu estive fazendo. Tenho certeza que você teria todos os tipos de dicas úteis, como alguém que parece entender bastante do mundo culinário. Oxe. Então, se importa, se dá uma mãozinha. Nesse caso, suas papilas gustativas? É. Tá. Me tratou tão bem por tanto tempo. E além disso, ainda está me oferecendo comida de graça. Essa é uma oferta que definitivamente não posso recusar. Muito bom mesmo, né? Maravilha! Então, estamos de acordo. O que eu vou fazer? É por alguns dos pratos que estou planejando servir dentro da geladeira no seu script. Então, você pode me falar o que pensa quando experimentar. Tá. Então, me envia uma mensagem quando estiver livre. Ok. É, não tem o número de contato dele até hoje. Vai ser só coisa gostosa que ela vai fazer. Vai ser bom. Vai ser bom. Estranho, né? Não tem o número. É melhor dar uma olhada de vez em quando na geladeira do escritório. Ok. Show de bola, então. Mais uma amizade iniciada aí, gente. E agora tinha que ir lá no... No tender. No bartender, né? Ai, 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 ai. Você é atendido por quem? Pelo bartender. Ah, ficou a vida cheia, velho. Ah, Nath, é o nome do negócio. Não tem culpa. Os caras colocaram o nome do bar de tender, velho. Posso fazer. Pera. Por que eu entro lá, velho? Que prédio. Ali, ó. Você é aquela promotora lá? Ou todo... Não tem culpa. O que foi? O Master, você é alguma coisa que você está falando? O que você está falando? É uma coisa que você está falando. Mas eu não estou aqui muito a pouco. O cuidado de você ir para a Ayabe? O que você está falando? Bom... Tudo bem. Se você vir aqui, eu vou te ensinar. É assim que eu vim aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Quando eu vim aqui, eu falei pra você fazer um trabalho. Você lembra? Então? É isso aí, por quê? Eu digo que, você quer que se toque semaki, então acho que... Driver o teu trabalho. Eu quero que você hug você para o meu trabalho, porque você quer uma pustos para o seu trabalho. Mas... É isso que você vê. Como você não faz isso em um gato. Mas, eu acho que você precisa de sua pustos. Você tem que fazer uma pustos para de sua mãe? Não, não é. Essa ponte é uma pustos que você ajudou para fazer um crime, que você tivesse. Olha que coincidências do mundo, né? Seu Yakuza que socou o hoste perto da sauna era o Hamura, então eles podem me ajudar a provar seu álibi de que ele foi para a sauna Goten depois. Eu preciso perguntar para o hoste. O nome dele é... Seiya? Tem um golpe novo agora, Stardust de Pegasus? Coeira estelar aqui, tinha um cavaleiro que tinha isso, né? Não tinha outro, tô doido. Caramba, já tá perto do Natal para ter Seiya? Vamos pro Stardust, gente. A gente vai encontrar lá então... Como que era o nome deles? O cara é esquecido. Mas enfim, o cara de cavalo lá e o outro mano lá. Se bem que os dois acho que tem cara de cavalo, né? Rapaz... Ah, o Stardust tá funcionando. Vambora. A gente perdeu tudo e virou hoste em cabaré, velho. Sim, agora eu estou com o cliente e a sua companhia. A sua companhia? O que é que você está fazendo em algum lugar de qualquer lugar? É um dia de três dias em seguida. Seiya é um bom cliente. É... O que é que você está fazendo em seguida? É... Não... Eu acho que não está muito longe, né? É... Entendi. Obrigado. Estranho. EstTharust? estava vendo aí... O Stardust acordou no mangá lá depois de, sei lá. Quantos anos, mas em 2018 ele já está trabalhando aqui de hoste? Ele está dando migué, velho. Safado... Oi, fascado. O que é isso? Já houve, já houve. Vou embora em Yagameshi. É hoje. Nolita pêssego? Exatamente. Ah, tem uns bagulho estranho ali. Gato Chibi. Encontra a mulher que postou, vambora gente. Que dinheiro eu tô, velho? Tô meio pobre, fudido. Não dá pra comer, né? A maioria das amizades é parada no... Caralho. Tem que se virar, é? É parada em restaurante, né, cara? Tem que estar com fome, né? Não dá pra comer. Não dá pra comer. Acabem, meu irmão, meu irmão. É isso aí. Não dá pra comer. Não dá pra comer. Não dá pra comer. Não dá pra comer. O que é isso? Eu não estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou muito preocupada. Eu estou preocupada. O que? Eu só estou aqui. Ele está aqui, porque eu estou procurando a mulher. Eu estou procurando apenas a mulher. Mas eu estou procurando a mulher. Eu não estou com você. O que? Seiya. Você está com quem? Você está com quem? Eu sei. Mas... O que é? Não me deixe desculpar. Ah, muito bom. Seiya está sem. Eu pensei que estava em um caso. Seiya está com você. Seiya está com você. Se ele está feliz, eu também estou feliz. Valeu, Alex. Vamos no teatro, né? Vai que tem ali o Teatro dos Cavaleiros, né? Tem essas paradas, né? No Brasil também tinha, né? O Circo dos Cavaleiros do dia. Ele voltou para a Grécia, mano. É foda. É foda. Esse aqui é Cavaleiros de prata, ó. O que? Você... ...que é o host do Stardust do Seiya? O que é o host do Stardust do Stardust? O que é o Seiya? O que é ele? O que é ele? Não, não. Eu quero falar um pouco. Eu acho que você está com as mulheres. Mas... Não é mentira, né? Se você me derrubar e me derrubar, você quer dizer que você está com as mulheres? Ah, não. Você não é o seu inimigo. Não, não. O que é isso? Ok. Eu estou急ando. Agora eu estou lá embaixo. O cara derrotou a Relan de primeira? Não pode ser. Não é assim, pô. Amanhã é desgraça, mano. O cara é bom, ó. Então, por isso que eu estou falando, Alex. Acordou e foi trabalhar de host. Pagabum. Cadê os bandidos da cidade aí? Para a gente ter uma treta... Ah, só para falar. Ih, acho que eu peguei o controle errado, mano. Esse controle aqui, ó. É aquele... Nossa, eu tenho que jogar esse controle fora. Ó. Vou abrir ele. É aquele que estava jogando o Elder Ring e não curava mais? O X dele não está funcionando, velho. Droga. Vou jogar fora. E o outro que eu tenho aqui, o Elder. Fica agarrando um pouquinho, velho. Ô, tristeza, velho. Acabri esse controle para limpar, velho. Meus bichos tem mais de 10 anos, cara. Tô pensando em comprar aquele controle que vocês indicaram aí, que eu esqueci já os modelos. E o que você tem aqui? O que você tem aqui? Eu tenho que comprar uma blusa, velho. Eu tenho que comprar uma blusa. Ah, não é? Ah, não! Ó, ceia, ceia. Tem que deixar os bandidos me bater um pouquinho pra gente poder comer mais, fazer amizade lá. É, suas marcas doidas aí. Ué, cadê? Ué, cadê? A gente vai parar de ficar. Tão os cobrinhos e cair. Eu vou ficar. Tchau. Tchau. O que? Seiya... Esse é outro... Um pouco de coisa. Um pouco. Eu sei que é um hoste do Stardust, sem ser o hoste do Stardust. Ah... É o que você... O que é isso? O que é isso? Ah, desculpe. Então... Yagami, você viu o hosto de Seiya? Não, eu vi os três lugares, mas... Não, eu vi os três lugares. Então... Então, eu vou fazer mais uma vez? É? Não, não, eu vou fazer uma maneira diferente. Então, eu não vou dizer nada. Então, eu não vou dizer nada. Eu tenho certeza de novo. Eu vou fazer mais uma noite. Então, eu vou fazer mais uma vez. É bom. Então, eu já vou pedir. Eu acho que é muito importante. Ok, vamos lá. Você me ajudou, Tsukumo. Vou fazer amizade aqui também. Não posso entrar agora? Ué. O que é que tem aqui? Aqui também tem bagulho de amizade. Algum dia, Miharu-chan, será que só você e eu? O cara não atende, pô. Quer dizer, bem-vindo senhor, como posso ajudá-lo? Eu sou um cliente, ou pelo menos estou tentando ser. Você pode me levar ao assento agora? Vou querer um café. Quer ver? Pô, o cara é foda dele. O cara tá com o mundo da lua. O cara tá pensando no C também? O outro... C deu o nome de Miharu pra ele? Ó. Pra ser honesto, não consigo parar de pensar na Miharu-chan. Então eu paro de prestar atenção nos clientes. Aí é foda, né? Ah lá, já tá desoaindo a funcionária nova, velho. Tá louco. Tá desoaindo. Tá desoaindo. Ai, é. Tá pensando no seio? Ah, não. Nossa, eu ainda leio uma porra dessa. Eu entendo onde você quer chegar. Mas eu acho que você deveria colocar seu trabalho com prioridade. É isso que paga as contas, não é? Então, né? Eu sei. Sinto muito te incomodar com essas coisas. Vamos pedir desculpas. Seu pedido é por minha conta hoje. Obrigado. Qual o seu nome? Norimoto. Ah, Miharu-chan. Espero que vocês dois fiquem juntos. A gente vai ter que ajudar com algum aplicativo de namoro ou nada não, né? Foi no Gaiden, né? Que teve tipo chat EPT pra ajudar no namoro lá. E nem tomei o café. A gente volta aí depois pra ver como tá indo o namoro dele aí. Uma tentativa, né? Será que tem que pedir alguma coisa específica pra poder ativar a amizade aqui? Colin? 회 decipher Eu não vou conseguir pedir os negócios Porque já estou cheio Qualquer coisinha já dava Para encher aqui o bucho Para nada Aquele encontro em grupo foi uma catástrofe Aquelas velhotas eram mais velhas que minha avó Acontece, né Diz que a webcam estava quebrada, né Não tinha foto Ah, bora no Yaknico Comeu um churrasco Ah, beleza Quase saí do bagulho Aquele é o Seiya? Ué, acho que estava em live, hein? O que é? Você conhecia o meu顔? Ué Ué Ué, como? O que é? Eu já ouvi falar sobre o Master do Tender. Então, eu gostaria de fazer o trabalho. Eu queria falar sobre o Yakuza. Sim. O Yakuza não conseguia bater no Yakuza. Eu sou um advogado de Binwan, mas eu sou um advogado de Yakuza. Eu já ouvi falar sobre o Master do Kamuro. Então, eu estou dizendo assim. E, isso é uma história. Mas, se você quiser, você pode usar o seu pedido. E, então, você não vai esquecer isso nunca. O que? Eu disse algo estranho. Não, não. É o que é que você está fazendo. Você já está vendo. É isso. É isso aí. É o dia de dia, cara? É o dia de dia de 12 de março. É o dia de Yakuza que o caso foi o caso. Não tem certeza. Sim. Eu agora, eu sou o advogado do Kamuro, e procurado o caso do Makuza. Eu acho que você não pode ser um argumento importante. É isso. Ah, sim. Se eu sou eu, ele não pode ser morto. Eu entendi. Mas eu quero saber. Você tem que ser um homem de cabeça. Ok. Eu não falo para você. Eu não entendi. Quanto dia? Uh... Vão que estava no dia 12h da tarde. Eu estava no doméstico da Pinto do Rio Grande do que... Eu tinha um lugar muito寄ido. À frente, você não tinha nem se apagado para o restaurante da Sourná? Sim, sim. Eu vou te explicar um pouco mais para mais um pouco. Porém, você era de uma forma por que a Hâmara se atacou? Eu gostaria dessa coisa. A mulher é amigo do Cassius, né, velho? Eu estava me lembrando de um. Eu estava falando um, mas eu estava me preocupando. Eu estava me lembrando de me fazer o que eu não estava me lembrando, mas eu estava me lembrando. Quanto tempo você foi me pegando? Um pouco. Mas eu estava me lembrando de um pouco. Eu estava me pegando até o olho do ombro. O ombro do ombro do ombro? Depois, você vai para o pai. E aí O velho da Sauna Goten disse que ninguém saiu do local antes do amanhecer O velho da Sauna Goten disse que ninguém saiu do local antes do amanhecer O velho da Sauna Goten disse que ninguém saiu do local antes do amanhecer Sim Então É isso aí Tá aqui o Kiyoshi Número 1 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 Estou indo para lá. Ei... O que é que a gente bate neles de novo, né? Onde você já levou um suco? Aqui tem gato de novo, gente? Cadê o gato? Eu estou procurando um gato e nem estou lembrando de ver a câmera. Tem um gato ali, ó. Tá, subir a câmera, né, primeiro. Porra! Cadê esse gato, mano? Cadê o Ruanz, velho? Dessa vez o Ruanz não vai achar o gato pra mim. Esse é o Judgment, o Luke. É um spin-off. Bom, a câmera está ali, pelo menos. Tá, a câmera achada. Só precisa achar o gato. Mas o som do gato, ele não sei, cara. Parece que, tipo, ajuda a direcionar a gente. Acho que pode estar em um desses fogos de ar-condicionado aí, tá? Ó, dá a impressão que está pra direita aqui, né? Vamos ver. Parece que está grudado, velho. Aonde? Uma certa tremidinha pra cá. O que está dentro da loja? Porra! Ó, dá a impressão agora que está na esquerda. Não pode um negócio desse. Deu uma vibrada aqui, cara. O que está aqui dentro? Mano, esse gato está me tirando já, velho. Eu não sei, é um só ao que está perto do Kiyoshi, né? Ah tá, esse é o restaurante, né? Mano, tô ficando doido já velho. Você vê o gato velho? Não tá no meio das caixas aqui, não? Gato-chi, gato-chi, gato-chi Mano, olha lá, velho Nem fudendo Procurando assim, tá embaixo, pô É pra ele ficar no alto Cego Posso que você nem viu, velho É vagabundo Porra Procurando os mais difíceis, tá no mais fácil É o satanás, esse gato Ela acha que não viu Só eu consigo ver Oh, o tiririca, japonês Tiririca, japonês, tiririca, japonês Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, tio, tio Tio, tio 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 Caraca Gostei da entrada, hein? Tio 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 Olha lá o cara, acho que tá no quimeto Respiração de rapadura do tiririca Tio Caraca, quanta gente, velho Não dá uma diminuída já? Tio 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 É hora da porrada ali Ai, meu Deus, cara... Da despada Ai, cacete Rapaz Outra desgraça Outra desgraça Boa Kaique, pega, pega ele Ai ai A espada é mais da hora Não, não cai não Batei com papelão na cara dele Muito bom Calma Kaique, pega ele no chão aí Olha lá, o Seiya Ele tá com o Seiya Caralho, achei que ele é ensinjado a espada Tô achando anime demais Caralho 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 Tá bem longe Caralho Não tem fim Ah, tem um X pela parede, né Opa Caralho Eu levei uma piora aqui, velho Eu acho Deixa eu ver se consigo fazer Eu tinha colocado, né Um X pelo Pela parede Eu tô doidão Opa, vai fazer um conjunto com o Kaito Olha que legal, velho Aí sim Nossa, arrancou demais Ai 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 Eu caí na câmera lenta ali Ai ai Esse é o Judgment, Kalira Um spin-off Do advogado Barra detetive Barra porradeiro Barra mendigo Opa Opa Houve, tá bom Talvez Olha, aquela câmera Olha que legal, tá bom Ainda mais que a gente está em casa, é tudo que eu tenho que fazer, é tudo que eu tenho que fazer. Que sorte, hein? Nossa! Que otário! O que foi que a gente estava no lugar do governo e a viagem de ir a supor? É melhor isso para a cadeia, esse vagabundo mesmo. No final, o viagem de ir a supor, os viagem de ir a sua casa e a viagem de ir ao sauna... E aí E aí Seja o que você não tem que ver com o que você já fez. Entendi. Então, eu vou perguntar o que você já fez. Ele vai mentir? Ih, tô achando que vai dar merda isso aí, hein? Mas, pô, mas tem a gravação, né? Olha, ah... É verdade. Então, eu sou uma pessoa que me derrubou, mas você está aqui, não é? O senhor? O que você fez? Eu... Eu... Eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Mas eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Hum, aí tem coisa, hein. Pessoal, desculpe. Eu vou pedir uma vez. Eu não sei se eu for. O que aconteceu? Seiya. Eu... Eu não sei se eu for. Desculpe. Por que? Eu não sei se eu for. Dele. A da noite foi. O que aconteceu? O de novo? Eu... Meu irmão. Caramba... É a Seika, né. Mas ele finalmente achou. E se eu for. Mas... Eu... Eu disse que o Murase vai te mostrar. Sim. Se eu te mostrar, a minha irmã vai voltar. Eu não posso garantir. Entendi. O que é isso, Yagami? Você pode me perguntar para o policial? Kaito, Yagami. Eu vou para o KJ. Eu te deixo de dar a sua irmã e que não me esqueça. Me deixe. O que é isso? Ele vai começar o cando. Eu não posso guardar a sua irmã e o que é o cando? Você pode me enviar a sua irmã. Como você pode te mostrar, eu sempre posso te mostrar. Eu vou te mostrar, e eu nunca vou te mostrar. Eu não vou te mostrar. Caralho, bem na transição, achei que era no jogo Achei que era no jogo, sabe? Transição lá com essa outra... Porra, não é possível que o Gold tem um timer tão bom assim, mano Caraca, esqueci de somzinho aí, velho O cara tem um timer... Mano, não é possível Não pode cagar tantas vezes também, né, cara? Como assim, tá? É que foi bem na transição, vocês viram? Que loucura, velho Pô, acho que eu vou aproveitar até aqui a dancinha aí, velho Acho que eu vou no banheiro rapidão ali, gente Valeu, Gold, o cara... Não, o cara é bom O cara é bom mesmo Tá, vamos continuar, gente Ah, tinha tchinkinho, velho Cajota É o prédio daqueles vagabundos lá que sequestrou a irmã do Ceia Porque demorou tanto pra achar Pera Comprar a roupinha que vai dar amizade Eita porra Deixa quieto, né, gente Obrigado O bagulho aqui é muito caro Rolando a gente Oxe, tá sozinha? Corajoso, corajoso Eita O cara defende legal Morreu Acho que eu vou comprar não Tô maior pobre nesse jogo aqui, velho Tô fazendo um roleplay, né Ele sempre fala que não tem dinheiro nem pro aluguel, né O cara é que você está falando? O que é isso? O que é isso? É verdade. É verdade. Entendi. Eu estou esperando o lugar do KJ Yard. É melhor que comprar na C&A. Minha garganta está doendo de verdade. Por causa do Mario Kartman. Está louco. Desgraça. Não era para eu vir aqui. Acho que nem era. Ai ai. Espera. Esqueci dessa escadinha de novo, acredita? Vamos escondidinha também. É verdade. O que é isso? Não está em um lugar para você. Não está em um lugar para você. Não está em um lugar para você. É verdade. Não está em um lugar para você. Então... Vamos encontrar um lugar para você. Vamos lá. Não está em um lugar para você. Não está em um lugar para você. Eu acho que é isso. Eu fiz um bom trabalho. O que é isso? O que é preciso que eu venha a ir. Aça-me em um lugar para você. Nem um lugar para você. E então eu estou só abraço por fazer você. Alsada de uma olhada. Você aí te passará com o batalhão. Mas a fazer isso é só aí? O que significa que eu... Ação. Na hora da planners. Mas... Ação. Mas... Qual é isso? Você tem uma mulher que está com medo, não é? Vamos rápido nos ajudar. Entendi. Eu vou procurar a porta de novo. Se você encontrar, eu vou encontrar. Eu sou o Kaito do Mátzganegumi. Se não fornecer, você não vai se apressar essa bílula. Oh, o Joutou, eu vou lá. Eu vou lá. Vamos, Tavo. Agora é a chance. Entendi. Não vai morrer, Kaito. Bom, acho que serviu bem, né, distração lá. Vambora. Pô, já tinha distraído essa merda, né? Caraca. Eita, por que é isso? Nossa, hoje eu não tô nada sensível, né? Tô na brutalidade total. Já que eu entendi o que que ele mandou, véi. Ai, ai. Só que eu entendi ele tá procurando um novo serviço. É isso? Ai, ai. E agora tá censurado ali, véi. Não consigo ler direito. Mas, pô, ó. Me escreve em português, pô. Vê se quer ficar mandando em códigos aí, véi. Ó, isso aí é novo. Bota esses polegais pra funcionar, usando uma opção ignorar. Cabo, véi. Cara, nem adianta eu ver tutorial, véi. Vambora. Pior que esse aqui eu não coloquei nada pra ajudar, véi. Cara, não entendi nossa, pô. Peraí. Não é difícil mesmo? Ele faz como isso que eu não entendi, véi. Parece que é pela frente ali mesmo. Ué. Oxi! Caralho, tem umas granadas ali, véi. Mano. Tá aprendendo a delissar, véi. Cara, eu acho que eu tinha visto uma granada, véi. E aí, oi? O que é? Tchau! o cara não tinha um para fazer da parede assim eu tô doido achei que tivesse colocar um hit da parede mano eu não sei acho que é uma barrinha ali já dá para dar o hit não reparei ou tem que estar cheio eu achei que tivesse uma barrinha ali tá ligado a porra o negócio aqui 1.200 ponta ainda acho que é esse aqui ó um segmento durante o salto na parede então um segmento é uma barrinha só lá né será que depende do tipo pegar esse aqui também um amigo derrubado pegar também pegar todos esses X né velho um contra-ataque se o cara me pegar por trás gostoso eu faço um esquema top depois de um combo xxxx será que eu vou lembrar disso quanto provoca mas não sei como provoca como provoca aí e e e e perdi um balanço eu want the fuck cara e e e Caralho, isso aqui eu não entendi não Vou colocar isso aqui de pular por cima dos mano Aí abre mais coisa Bate de um pula carniça Ok, acabou Vai fazer um monte de coisa maluca aí Ih, rapaz Do nada apareceu vários Ah, agora foi ela Caraca, que da hora, velho Será que tem que ter mais gente? Ai, caraca, que combo Caraca, gente, aqui tá perigoso, hein? Peraí, não usa um item Não desce, não desce Ai Essa doeu, hein? A câmera está ajudando bastante, graças a Deus Hum Hum O cara é muito foda, velho Yagami, cara Ah, é Ah, não tem muita coisa pra jogar agora também, né, Drago? Mas sim, eu gostei bastante Ixi, quatro agora? Eita porra Eita porra Na verdade é melhor começar por esse aqui Ou não Oh, não Ixi Oi, gente Deixa eu usar um Staminax Muito doido, velho, muito doido Gostei Gostei desse golpe, velho Muito massa Ih, você de novo? Olha o código da porta Acho que esse é bom Nossa 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 Eu vou te perguntar mais uma vez. Essa é a última chance. A janela do ancho é... 1370. 1370. Obrigado. Não foi o ano que o Zaza fez a catequese? Nossa. Já esqueci. 1370, né? Tá. Oh, bosta. Um pouco. Ok. Um pouco. Ok. Vai, meu filho. Que porra essa? O cara falou mal facinho, né? Tá louco. Olha lá, coitado aceito. Boa de casa. O cara é foda. O cara é foda. O cara é foda. O cara é foda. Tá. Não é foda só para o caso. Não é foda só para o caso. É que eu vou fazer. Já pensou? Mas... Não é que eu não sei. O cara é que eu não sei. O cara é que eu não sei. Não é que eu vou te dar. Não é que eu vou te dar. Não é que eu vou te dar. Vou te dar. Foda. Porém, se derrubar e desligar, por mais de sete meses, por mais de sete meses, se derrubar, será mais mais longo. Quando você se derrubar e se derrubar com a doença, se você não tiver, você vai acabar com a doença. Hum... Bem, desligado. Você tem mais uma vez que se derrubar. Putz! Oh! Esse garoto! Você vai me derrubar! porrada. Adoro. Até aumentar mais o meu X aqui. Pra já chegar na parede, né? Não, pera. Rapaz! Nossa, foi muito bom ter perdido o sofá aqui. Caralho, quero correr na parede. Ai, ai. Ai, ai, tô fazendo merda, gente. Ah, vamos ficar no X1 aqui? Pera aí. Tentar derrubar ele e usar o novo golpe. Acho que agora a gente tem como agarrar vindo da parede. Pera aí, pô. Deixa eu ver os bagulho. Eu quero derrubar ele, gente. Não vai acertar a irmã, velho. Caralho. Mano, na moral... Ah, tinha um contra-ataque no chão. Ah, droga. Deia ter ousado. O cara não cai no chão, velho. Ah, não consegui fazer o golpe do... Deixa ele me derrubar. Pra ver o contra-ataque. Ah, mas morreu antes. Droga. Ai, ai. Tá, pelo menos é... Destruiu tudo, né? Que tinha aqui, velho. Ó, voltou. Que bom, né? Ó. Igo. E aí, já te deu todas as vezes, velho. Isso mesmo, não é só você. Há um alivio. Kumeu é um outro homem. É por isso que você não tem o seu corpo. Então... Quem foi o Kume? Eu não sei o que, mas... O Hamura tem que saber. Ele é um inimigo e um gul. O que é isso? No momento, Kume é o Kume de Amura e não se ligar. Eu não sei o que é que você está fazendo. O que é que eu fiz? O que é que o Kume de Amura não conseguiu segurar. Mas eu não tenho alguma coisa com isso. Eu não tenho certeza de que o Kume de Amura não foi retirada. O Kume de Amura foi roubada pelo outro. E o Kume de Amura foi criado por um perigo. O Kume de Amura foi criado por um perigo. O que é isso? Eu entendi. Vamos lá. Hoje eu vou te agradecer a sua companhia. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu não sei se você não conseguiu. O deputado, não tem nenhum dúvida de essa proposta de sujeito. O advogado, como é que você está? Eu acredito que o advogado é o seu desejo. Mas, o que você pode entender com a proposta de sujeito, é que você pode entender o que você pode entender. Agora, o advogado, não tem dúvida de sujeito sobre sujeito. O que é isso? 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 Você, no meu caso, não tem dúvida disso em seu sucesso. Você, na primeira vez, acabou nem de dar dúvida, c интересos. E, porém, o que eu acho que é que eu vou fazer isso aqui no caso de que eu estou fazendo o crime de violência É só que eu estou fazendo isso É isso aí Eu acho que é isso O momento que o crime foi morto, o que foi morto O momento que o crime foi morto até o dia de São Paulo O que é isso? 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 Você é o Yagami, não é? Você é bem-vindo. Você está 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 bem-vindo. Eu só estou dizendo que você está bem-vindo. Eu não tenho nada de ser. Eu não tenho nada de ser. Você está bem-vindo. Eu não tenho nada de ser. Eu não tenho nada de ser. Eu tenho nada de ser. Não se esqueça de não esquecer. Você, o assassinato, não deve ser do que o trabalho com os filhos do perigo. Você está ficando com o filho de Deus, e se ei achar. Eu acho que você não vai voltar para o prédio, né, Yagami? Ninguém quer dizer isso. É isso aí. É isso aí. Eita, acabou o capítulo. Nossa, esse era o capítulo 1 ainda, né? Caraca, velho. Que loucura. Esqueci que é por capítulos, né? Bom, acho que tá bom, né? Até aqui, né, gente? Acho que saiu o veredito. Acho que dá pra fechar um videozinho. Pá, e no próximo a gente já começa o próximo capítulo, então, né? Não é não, Tortuga? Muito bom, velho. Nossa, tô achando muito bom, velho, esse jogo, cara. Na moral, velho. Mas aí é top mesmo. Top mesmo. Vocês estão curtindo? Eu tô curtindo muito.